E aí, gente, tudo bem com vocês? Isso começou igual o Biano. Começou melhor. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. A família Beteiro hoje está indo pra São Paulo pra um evento lá no Big Festival. E vai ser muito legal, gente. A gente vai novamente encontrar nossos amigos youtubers. E dessa vez o nosso desafio é encontrar 30 youtubers. Será que a gente vai conseguir? Olha, é bastante coisa, hein? Será? 30! Pera aí, eu já encontrei 3. 1, 2, 3. Opa, cadê o terceiro? Agora é só multiplicar. Ah, tá ali. Tem um dormindo ali. Tem um dormindo ali, mas tá tudo bem. A gente já sabe 2 youtubers que vão estar lá. Nossos amigos iBugol e BergTV vão estar lá. A gente vai encontrar eles com certeza. Agora vamos torcer pra encontrar mais gente. Falta só 28. Não, 28 não. Tem 4, tem 3, tem 7. Tem nós, né? Tem nós. Então falta menos. Falta menos. A gente tá saindo de manhã daqui do Rio de Janeiro. E vamos chegar lá pra almoçar. Lá pelas 2 da tarde, mais ou menos. Aí logo depois do almoço a gente vai pro evento, que começa às 4 da tarde. E hoje é só criador de conteúdo no evento. O pessoal dos jogos e os criadores de conteúdo. Então a gente tem grandes chances de conseguir encontrar 30 youtubers lá. Olha o túnel! Nós estamos na Transolímpica no Rio de Janeiro. E estamos a caminho. Acabamos de sair de casa. Vamos com a gente? Bora, galera? Vamos viajar com a gente? Uh! Bora! Pinta Monhangaba. Quem consegue falar Pinta Monhangaba aí? Pinta Monhangaba. É assim, ó. Falei do... Pinta Monhangaba. Agora o Rafinha. Não é, Rafa? Não. Não. Fala, filho. Pinta Monhangaba. É Pinta Monhangaba. Não é fácil. É difícil. É um nível moderado. É um nível médio. Qual é o Papi Baquígrafo, então? Ah, isso aí é difícil. Isso é possível. Para que você é Papi Baquígrafo aí. Que Papi Grafígrafo? Para que você é Papi Baquígrafo aí. Papi Paquígrafo. Papi Paquígrafo. Papi Paquígrafo. Eu prefiro ficar com o Pinha da Monhangaba. Papi Paquígrafo. Papi Paquígrafo. Papi Paquígrafo. Papi da Monhangaba. É isso aí. Vamos passar agora no Pedágio. Mais um Pedágio. Mais um Pedágio. Bem... Ó, duas horas de São Paulo. Estamos chegando. Chegando, Sampa. Eu aprendi... Quero ver. Papi Baquígrafo. Queremos ver se aprendeu mesmo. Calma, tem que falar em duas vezes. Não, tem que ser tudo junto agora. Papi Ba... Cri. Hahaha. Nem assim, moção. Calma aí, calma aí. A gente tava treinando, galera. Papi Paquígrafo. Uhuuu. Agora tudo junto. Agora tudo junto. Hahaha. Ele falou no Paquígrafo. Papi Paquígrafo. Ooooo. Papi Paquígrafo. Oh. Papi Paquígrafo. Oh. Papi Paquígrafo. Oh. É isso que dá muitas horas dirigindo, gente. Hahaha. Parabéns, Rafa. Eu vou falar... Papi Paquífo. E esse cintetão, hein, Rafa? Oh, oh. O Rafa falou que vai pagar o almoço, então? Ah, isso aí. Vai pagar o almoço, Rafa? Uhuuu. Almoço na conta do Rafa. Aeeeeee. Vamos comer o pastel gigante do mercado municipal. Ai, que vontade. Sério? Do que a verdade? Não hoje. Quem sabe um dia. É o dia do sim? Podemos fazer o dia do sim? Comer o pastel? Não, ainda não é o dia do sim. Ai, eu vou comer o pastel. Saudades do dia do sim, né, galera? Saudades, hein? Hummm. Muita saudades. Mas se for o dia do sim, não vai ser pra você? Por que não? Eu sou legal, mas aí eu peço um pastel pra mãe. Eeeeeee. Lindão da mamãe. Ganhou um Tolkien de Arabates. Tolkien de Arabates, gente? Sério. Agora o doutor tá com essa. Ele, né, tá com as espinhazinhas, né? Eu quero as primeiras espinhas dele, porque eu adoro se é uma espinha. Dando que lute. Aí, eu pego, né, pro primeiro, ele fala que cada espinha é um Tolkien de Arabates. De esfirra. As bozes. É, Arabates quer dizer as esfirras, que é o nome do lugar que vem de esfirra. A gente faz até propaganda. Eu não ganho nada com isso, não é publi não Bem, podia ser, né? Porque é todo dia se deixar Né, Dudu? Claro que não Ai, tô com fome, se for de pastel, não é uma fome Gente, fala pro piano pagar pastel pra mim Pagar eu pago, só não vou lá no mercado nos espaços Ah, isso Eu vou no evento Eu que pago Ô, Rafa paga, eê, Rafinha Olha pra frente Socorro Não, não Eu vou tão bem São Paulo, por que tu és assim em São Paulo? Olha lá, ó, Pindamonhangaba lá na frente Lá, ó, a plaquinha Pindamonhangaba Tava tão legal Tava não? Fluindo Indo E agora? O Rafa falou Pindamonhangaba 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 Ó, Rafinha falou, Lola Pindamonhangaba Coisa fofa falando do Pindamonhangaba, gente Pindamonhangaba 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 É isso, só pra enfrentar um trânsitozinho, né? Alô, mãe, tô em São Paulo É Tô dirigindo aqui em São Paulo, mãe Tá legal aqui É Não, eu não tô falando no telefone de Ligino, mãe Eu tô em São Paulo, mãe Olha o tamanho disso aqui, mãe, ó É gigante Eu nunca vi, mãe Nossa, tá vendo esse buraco aqui? Tem água no buraco aqui, mãe Ah, tá legal Olha lá Tá legal Que tal A Nhanhanguera Quê? A Nhanhanguera Nós acabamos de passar Itacuacuercetuba Ela dá nome estranho, hein? Verdade Nós chegamos e já estamos de cara Porque aqui é gigantesco Nossa, é muito grande Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Do lado de cá é o estacionamento Olha o tamanho disso E do lado de lá é o local Gente, é muito grande Muito grande Gente, antes e depois A mãe deu quatro mil passos? Quatro mil passos Quatro mil passos até agora Antes do Big Festival e depois É, vamos ver depois Quantos passos vai dar Tomara que muitos, né? Tomara que a gente aproveite bastante O tapete vermelho Vado do beteiro pelo tapete vermelho Isso, Simone, vai Usufrua do tapete vermelho Agora eu entendi porque que aqui é gigante Tem vários eventos Não só esse Tem um Big Festival É nos seis e sete Lá no fundão, sério? É lá no fundo, gente? Tem certeza? Oxi Não queria andar tudo isso, não É lá no fundo Tem um monte de evento aqui E é longe Por que o nosso tem que ser o mais longe? Olha aí, galera Primeiro youtuber a ser encontrado Já era esperado Ai, bugou A gente já vê ali chegando a dona Prisoca O senhor Rimaro Tá aqui também O Kaduxim e o Feuripe estão lá na frente Acabaram de passar aqui O que Kaduxim e o Feuripe fazem Quando não estão gravando? Opa Acho que ele me viu gravando ele Acho que ele viu Ele viu É, acho que ele viu também Só desculpiu Bem, a fila estava gigante Mas nós já entramos Porque a gente é muito abençoado mesmo, né? É muita sorte, povo de Deus Simplesmente veio um rapaz na fila Monitor E falou assim Ah, vocês podem ir lá na frente e entrar Porque vocês estão com criança Graças ao Rafinha Nós fomos passados na frente E aí o iBugou aproveitou e entrou junto, né? Foi que eu lembro daquela fila ou mais Ia demorar muito tempo, né? Ia demorar bastante Levamos muita sorte Estamos aqui já Aqui é muito grande e legal Olha só A gente ainda precisa conhecer esses estandes E ver o que tem de legal Olha, tem jogos aqui Que a gente pode jogar E agora a gente está indo lá no estande Da Influence Me Que foi a agência que conseguiu a credencial Para a gente entrar Fica lá na frente Em algum lugar por aqui Isso daqui está uma maravilha Porque está vazio hoje Hoje é só criador de conteúdo O pessoal que cria jogos e tudo mais Então está tranquilão Amanhã vai estar lotado, com certeza Fim de semana, então, nem se fala Olha que loucura Rafa Eu acho que eu vi ele se mexendo Rafa Rafa Cuidado, Rafa Olha o tamanho desse gorila Ele deve ter o meu tamanho, mais ou menos Olha ele lá do Biano Olha o Biano O Biano é quase o tamanho Que isso? Ô mamãe Eu quero uma almofada daquela Mamãe Copa eu Na volta não, mamãe Agora Você está me enganando, mamãe Na volta de volta Aqui tem mais um monte de coisa legal Você copa eu, Dudu Você tem que dizer sim para tudo Diz sim Fala sim agora Socializar não dá de tudo Tá bom, não quero comprar nada também Biano, eu acho que você deveria gravar um vídeo em que tudo que eu tocar você tem que comprar para mim Tudo que você tocar eu compro? Vai, Bugou Tudo que você tocar você compra para mim Eu não quero mais Cada lugar que você tocar você me dá mil Robux Fechou? Aí é uma boa ideia Eu não posso encostar em nada Não, vamos, Bugou Vamos, fica à vontade Rafa, gente Acabou de achar poção aqui Olha só Tem poções O Rafa vai comprar? Cadê teu dinheiro? Ele falou que graças a ele A gente entrou antes Ele está sabendo na cara Sério, Rafa? Graças a você, né, moção? Agora a mamãe tem que comprar para você, né? Vai lá comprar, vai O que o Rafa vai comprar? Uma poção Ele vai comprar Compre a poção de XXXP 15 minutos XXXP Aqui é o stand que a gente pode entrar Olha que legal Creators on TikTok É um espaço fechado aqui Apoio em Influenci Me O Rafa vai atirar para cima E vai cair na câmera, vai Nem dá para ver E aí, tem comida? Põe na mochila Tem comida? Põe na mochila Moca, moca, moca Gente, o Bugol não tem Não perde tempo Olha isso Ele já Você não almoçou, né, o Bugol? Tadinho Ele ficou ansioso esperando Nem comeu antes de sair de casa Nem comeu para comer Qual é, né, Biano? Fica colocando a câmera na cara Comendo Assim, ó Olha ele Pelo amor de Deus Olha com quem que a gente estava conversando aqui Celloblox e LipBlox As lendas do Raymond Friends aqui, ó Ah, isso aí Deixa o like Agora nós estamos passando pela área do barulho aqui, ó Essa área É a área bozinas Aqui é onde eles fazem bastante barulho Então é melhor a gente sair daqui Ó a Simone gravando para o nosso Instagram, galera Quem segue a gente no Instagram Acompanha em tempo real Aonde a gente está e o que a gente está fazendo Quem ainda não segue a gente no Instagram, segue lá A gente está aqui com a galera agora O BleepBlox e o Celloblox chegaram aqui O iBugol E a Simone está mostrando tudo isso no Instagram agora mesmo E agora está começando a encher um pouquinho mais aqui Porque a galera daquela fila está começando A gente tem que aproveitar ao máximo Olha aí, galera Junto com os meninos estava o HyBlox Eu nem sabia que ele também é youtuber também de Roblox 600 mil inscritos, hein Ele está junto com os meninos aqui Com isso, nós já encontramos 8 youtubers Galera, falta 22 ainda, dona Simone Bastante, né? Agora batalha Só vai sobrar um Estão em quatro, galera Só vai sobrar um deles nessa jogada Quem que vai ser o ganhador? Façam suas apostas Quem que vocês acham que ganha? Dudu, iBugol, o Rapinho ou o Simone? A Simone está começando a ficar cercada ali O iBugol também está ficando cercado Eles nem se mexendo não estão O iBugol acabou de dar um passo para frente O Rafinha tem quatro bloquinhos lá do lado dele O Dudu tem quatro aqui do lado dele A Simone só tem um O Rafinha só tem um O do Rafinha O Rafinha saiu O iBugol saiu A Simone saiu E o Dudu ficou com dois Mas é um mito mesmo Que legal Dudu Beter é o ganhador Ele já está no grupo iBugames Para ganhar seus 10 mil robôs Galera, eu perdi No chão é lava O ganhador foi o Dudu E é ele que vai dar os 10 mil robôs Com o Rafinha Não, como assim? Ué, o ganhador dava 10 mil robôs Com o Rafinha Estava nas regras, Diana Pera aí, buguei, bugou O Dudu e o iBugol estão jogando Que negócio é esse aí? Pera aí, vamos matar Vamos matar, pera Por que vocês vão matar o bicho, coitado? Ah, e essa estrela é para bater neles? Não estou entendendo Eu acho que a estrela chega na ponta Daí tira dano deles Tira a estrela até o carinha lá, ó Até o roxinho lá em cima Ó, vem no outro agora Mira para bater Não, não, não Quando chegar em você Tem que bater no bichinho Atirando esse aqui, ó Aqui embaixo Você viu esse negócio amarelo Que aparece na frente? Lá, ó Ó, aí sim, time Vamos, vamos, time Calma, calma Vem para cá, vem para cá Pera, pera, pera Vamos matar isso aqui, ó Ó, aí, pera Deixa eu pegar aqui Aí estão jogando tudo que sabe, hein? Ó, a estrelinha está indo para o roxinho Vai atacar quem, roxinho? Ninguém? O Dudu estava louco Ô, roxinho O roxinho é o Dudu? É Ah, dois, dois, dois Comba dois, comba dois Uou Três de uma vez só, meu amigo Que é isso? Vai, Dudu Aê Nossa, nasceu mais Calma, calma, pera Calma Olha quem chegou BegTV E os amigos Eu preciso saber Todo mundo que tem canal Porque eu tenho que bater Uma meta de 30 canais Dá aí quantos agora? É, oito Com você Nove, dez Mas o que número é? Só com quatro, cinco, hein? Cinco, teu? Aê Cinco dele Cinco dele, olha a cara do Dudu Cinco, caralho Cinco dele A Simone falou que quer ir lá Nas lojinhas Eu acabei de dizer para ela Que na volta a gente vai Tá bom? Na volta, mozão A gente quer conhecer os estandes O que tem de legal para fazer neles Olha aqui, uma aranha robô Oh my god Já conhece o INSPER? Não Nós estamos numa faculdade aqui em São Paulo E hoje a gente trouxe nossos cursos tecnológicos de engenharia Ciência da Computação Alguns alunos são alguns projetos para a exposição Então aqui Esses atletas foram feitos por alunos E esses aqui a gente trabalha dentro da sala de aula, com ótica Essa aqui é a máquina doce-gusto, né? É irmã, é irmã Não, essa daqui é bem legal, na verdade Ela simula texturas com essa canetinha aqui Que legal Então ela consegue texturas de objetos Então é um galho de madeira, dá para sentir as texturas da madeira E ela é muito voltada para a médica de treinar em cirurgias Então ela vem aqui, a pontinha, como se fosse a vestureira Que toque Ai bugou o Dudu quebrando a cabeça juntos É de dupla! Que legal! Eles estão jogando de duplas Cada um joga em uma parte E eles precisam resolver os quebra-cabeça Comeu certo? Vai, ó, pula Se ele comeu mal, dói Depois chocolate vai boiar Vai boiar Vai boiar Pô, gente, tá falando bobeira aqui, a Simone gravando Ô amor, você tá gravando? Tá amor, mas a gente já tá falando aqui do boy ou a funga Que o rapaz foi fazer número 2 Você tá com chocolate? Não, se ele mandou atirar, pode atirar Vendo chorou, chorou e veio um açaí, galera, olha só O Cello Blocks me deu açaí, gente Olha só, feliz da vida com açaí dele Ele falou que tudo que a gente tocar Ele vai comprar por duas horas Top, hein? Ó, esse aqui eu comprei Ó, esse é o cara Ó, ele que tá pagando Tá pagando tudo Tem que ter uma loja que tem espadinha Tem que ter uma loja que tem espadinha? Mas tem muita coisa legal que você vai comprar, vamos olhar Tá, Dudu? Hospício lotado, tem que comprar uns aqui lá pra casa Ó, que fozinho Aham, esse é 150? Aham Aham Acabou o preço, Dudu? O Rama tá descobrindo os preços ali, ó Vamos ler pra exemplo Quem? O LeBron James O Iron Manor Basket E é os dois entrando em mais uma Ai, bugou e Dudu Meteira É a dupla da noite Agora eles vão jogar em realidade virtual Aí, ó, o Dudu já quebrou o negócio O Dudu já estragou, já Ninguém começou a jogar, já quebrou o negócio Ó, Dudu, já estragou, cara Eu não vou pagar não, hein Eu não conheço ele Ó, eles estão matando alguma coisa, eu acho Começaram? Não, eles estão pendurados lá, ó Ih, eles não sabem nem começar a jogar Por isso eu tô jogando? Não, tá na tela inicial Não, mas não aparece Não aparece? Não, eu também pensei Ah, eu pensei que não aparecia Olha o que eles estão agora Olha o que o Dudu tá agora Tem chão, tudo que existe Tá caindo eternamente Estão fazendo toda a gravidade de zero Não sei se o problema de paraqueles Naquele estilo ali É tipo isso daqui O jogo que eles estão, ó A gente não consegue ver Não são eles Mas é tipo isso daqui, ó Que loucura Olha quem que a gente acaba de encontrar aqui, galera Leoma Rocha e Família Ó a esposa aqui E aí galera, ó o brabo aqui, ó o brabo As lendas, só as lendas aqui, ó Ó os dois É isso aí galera, mano Sempre bom trombar amigos do YouTube E aqui o BigFest tá top Tá da hora Tamo junto, hein meu Aí aqui, ó Nós acabamos de encontrar dois YouTubers Um casal que é muito da hora Nós tiramos foto com eles E a gente tava conversando E acabamos não gravando Mas eu vou mostrar a foto pra vocês O que você tá comendo aí, Simone? Morango e tâmara Que delícia, gente Coisa boa Ai meu Deus, eu tô aqui ainda Pera aí Pelo amor de Deus Olha o tamanho de os morangos Ó a fina ficou como Quando vê os os morangos, ó A fina é louca por morango A Simone falou assim Gente, vamos lá Vamos experimentar as coisas Não vamos comprar nada, tá Vamos só almoçar Primeiro lugar que nós paramos Eu mesmo Ai, que agonia Que barulho agoniante Eu mesmo falei No primeiro lugar que nós paramos Precisamos comprar isso É muito grande esse morango A Rafinha ama Vamos experimentar a sereia Limão doce, galera Coisa boa, Simone? Cereja? É tudo bom, né? De onde que vem essas coisas aí? O limão vem da Itália O kiwi é Nova Zelândia O morango é nosso Já a Tama de Sael Tudo de fora Tudo coisa chique Mercado municipal, sem dúvida É o sonho de toda mulher Tem de tudo É gigante aqui Olha o tanto de loja que tem isso Meu Deus É gigante, Simone Gente, olha isso Olha as linguiças ali em cima Bora, galera Segue em frente Quer dizer, segue em frente Nem sei pra onde que a gente tá indo Mas beleza Pronto, realizei o sonho da mulher Você olha pra mulher Ela tá comendo O que que você tá comendo aí? Lixia? Lixia Olha aqui o negócio Olha isso Mas não ajuda Ela tá comendo de tudo, gente Não, obrigada Eu fumei tudo Olha a cara de felicidade De alguém que acabou de pedir Pastel gigante Pão com mortadela gigante Sanduíche, né? Sim De mortadela gigante É o melhor, hein? Foi eleito o melhor Vamos ver se é o melhor mesmo, né? Vou falar pra vocês se é bom ou não É A gente já tá tomando aqui Soda Soda italiana No álcool Maravilhoso Não tem álcool, tá, gente? A gente não bebe bebida alcoólica Não E o Duduzinho vai comer um pastel De 22 centímetros De carne com queijo Gigante Bem gostoso O Rafinha também, né, Rafa? O Rafinha tá como? De boa De boa Tranquilinho lá E da montoeira de restaurante que tem aqui Nós paramos nesse Mortadela Brasil Diz que é bom Ó, aqui tem algumas sobremesas Não tem mais o cardápio das comidas Porque a gente já devolveu Mas eu filmei o cardápio Tudo nos stores Tá lá do nosso Instagram Do canal da família Meteiro A hora que a gente tava entrando aqui A Simone falou pro rapaz Do primeiro restaurante Que a gente ia voltar Eles são tão legais, gente Eles são tão legais Todos eles são muito simpáticos Aí eu falei pra ele Ó, ela não tá prometendo, tá? Porque a hora que eu cheguei A primeira coisa que eu reparei É que no primeiro restaurante lá Tá vazio E aqui tá lotado Ou seja Se tá lotado Normalmente é porque é bom Então a gente sempre Fica de olho nisso Se tá lotado Vai lá tentar descobrir Por que que tá lotado Se tá vazio Por que que tá vazio? É, tem uma fila gigante Tem uma fila gigante Porque não é Entre na fila É mais legal Meu desafio, Dudu É comer essa pimenta Que pimenta é essa? Pimenta Nossa Que explicação boa É extra forte, gente Eu gosto de pastel Pimenta É bom aí Eu não gosto de pimenta Pimenta é muito apimentada Todas delas são extra fortes Podia ter uma extra fraca Mas deve ser graça Onde é que tem, Dudu? Deve ser Chegou os bichos Olha o tamanho do bicho Esse daqui ainda é pequeno, né amor? Eu peguei pequeno com menos recheio Porque menos recheio Pode ser muito intuitivo Menos recheio Meu pai amado Isso é menos recheio, vizinho? Cheiro tá bom, hein? Imagina aquele cheio de recheio, então Agora a gente vai se alimentar Pra ir lá pro evento de novo Olha só Olha Bora comer, Simone? Quero ver a carne feliz Concentrada Eu vou ir comer, galera Tô falando que a bicha é guerreira Olha só Ela já comeu o sanduichão dela Comeu a metade do meu pastel A metade do pastel do Dudu E agora tá na metade do pastel do Rafa E ainda pediu mais um sanduíche Tudo verdade, né amor? Tô brincando, gente Mentirinha Ela só tá comendo a metade do pastel do Rafa Depois de comer um enorme sanduíche de mortadela Você deu uma mordida É, uma mordidinha pequena Vou dar mais uma Nós já chegamos E agora nós estamos de novo na brincadeira De que só sobra um E eu vou brincar dessa vez E ele vai brincar Eu vou participar junto Agora tá tudo bem Tá melhor a minha perna hoje Próximo Pode ir? Bora Bora, bora Bora, bora Olá Olá Sejam bem-vindos Obrigado. Podemos entrar exatamente? Podemos entrar. Era o seguinte, o chão vai ficar com vários quadradinhos verdes. E aos poucos eles vão ficando vermelhos. Também não pode fazer um quadrado no Guaraguinha. Vamos que vamos? Vamos. Começa tudo verde. Tá, por enquanto tá... Ai, véi. Eu fui olhar pro lado... Quase que deu ruim. Não, véi. O Dudu, a Simone, o Dudu e o Rafa. O Rafa ganhou! Parabéns! Vamos torcer agora. Vamos torcer agora. Vamos torcer agora. Vem torcer aqui, ó. Vem pegar um win. Boa sorte, Rafa. Sorte! 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 Bom dia! Parabéns! Ae, obrigado! Valeu, obrigado, fiquem com Deus. Além de ser youtuber, é apresentador da Warner. O Arthur Ribas. Eu vou lá falar com ele. Arthur, é você? Eu, tudo bom? Biano Beteiro. Ah, aí sim. Vai do... Dudu Beteiro. Tudo bom? Passa. Legal te ver aqui, cara. Tá da hora. Tá, tão aqui, ó. Tá lindo, hein? Parabéns. Legal, né? Tá bem legal. Valeu. Prazer te conhecer pessoalmente, cara. Vamos te ver. Aqui dentro todo mundo é criador de conteúdo. Como não perder seu filho no festival. É sobre isso. Os dois estão presos um no outro agora. É o flopinha. Ele é um flopa. É o flopa da mamãe. Olha o flopinha, que fofo, meu Deus. Nós estamos no nosso último dia em São Paulo. E agora nós vamos brincar em um parque de cama elástica que tem por aqui. Nós somos convidados por um amigo. E a gente vai lá brincar. Antes de ir de novo lá na Big Festival. E tentar cumprir com o nosso desafio. Que eu acho que vai ser bem difícil de conseguir cumprir, hein galera? Porque falta mais ou menos uns 12 youtubers ainda, né? Eu acho que sim. E pra gente bater esse objetivo vai ser bem difícil. Mas de qualquer maneira, é certeza que a gente tá se divertindo muito aqui. Nós gravamos mais dois vídeos. Um deles 24 horas indo sim pra tudo em São Paulo. Que a gente tava com saudades de fazer isso. E o outro uma brincadeira de boia ou afunda com youtubers. A gente vai tentar ao máximo bater a meta de encontrar 30 youtubers. Mas e aí galera, bora pular um pouquinho? Vamos! Vamos pegar esse porquinho e vamos levar o porquinho pra casa. Antes de pular a gente vai pegar um poiquinho pra levar pra casa, né Edu? É aquele ali, ó. Qual que você quer? O que tá com o bumbumzinho mostrando aqui, ó. Esse aqui que tá aqui, ó. Com o rabinho aqui, ó. Tchuk 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 tchuk. Vamos começar pelo Rafa. Vai, Rafinha! Vai, Rafinha! Capricha, Rafa! Capricha! Vai! 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 Foi muito passado o bumbum! Eu acho que vai ainda hein! Eu dei uma cabeçada lá também! Quebrou a cabeça, filho? Agora é vez do Dudu. Vai, Dudu! Boa sorte! Pega, 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 pega! Ó, parece que pegou legal hein! Ou não! Ai, grudou no outro! É, não pega nenhum! Meu amigo, isso daí é só pra atirar a ventão da gente! Vamos jogar basquete? Vamos jogar basquete! Ali é vitória garantida! A gente ganha sempre! Tá doendo a cabeça? Hum, tá! Não? A câmera tá bem! A câmera tá bem! Que susto que você me deu, cara! Começou bem hein! Ô, louco! Um pouco mais forte, Rafa! Isso! Ó! Ô, louco! Que legal! Ô, louco, agora é se mexendo? É, pelo menos se diverte um pouquinho, né? sambo? É, pelo menos se eliminou! Não vou facilitar em mesmo! Você não vai me lembrar depois disso aí! Eu não vou nosnemillimeter! É, eu estimada! Olha o Rafinha onde que tá, meu Deus, o Rafinha é do parkour, você tem medo Lulô, mas fica na corda, não cai, bora Rafa, até o fim, Rafa, se chegar no topo ganha mil robôs, bora, você consegue, bora, eu confio em você, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, Até o Lulô aqui torcendo pra você, Rafa, não vai? Então pula, vai de novo? Tá virando profissional já, olha ele lá, tranquilo, olha ele sem segurar, meu Deus do céu, nossa, olha como balança, meu Deus do céu, olha onde que ele tá, Esse Rafinha, mandou muito bem, Rafa, uuuh, olha o tipo que o Dudu vai, mas é abusado, olha a velocidade que ele sobe, lá em cima fica mais difícil, né, balança mais lá em cima, o próximo é o Gabi, Boa, duu, foi mó rápido, mano, vai de novo, bora, vai, não, na segunda pega o medo, você vai também? Ai, ai, continua, continua, aê, aê, sobe, aô, Olha isso, galera, olha a altura da moça, meu Deus do céu, aê, 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 já deu os três primeiros passos, falta só uns dez passos, aí sim, hein, aí sim, hein, não para, não para, Vamos, 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 aê, 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 aê Eita, pera aí que o negócio ficou sério agora Gol do Dudu Guiando 10 horas depois Eita, o negócio tá sério ali O Dudu não perdoa, né? Opa, pera aí Devagarinho passa 2x2 a briga De virada O louco Desestabilizou aqui Vocês repararam que quem eu fico perto faz gol? É eu que tô dando sorte, cara É, não funcionou não Eu acho que eu dou azar pra quem eu fico perto Eu vou ficar perto do Gabi O Dudu fez gol 5x4 pro Gabi 5x4 pro Gabi Você entra Vai bater Gol 6x6 Ah não Ah não 7x6 pro Gabi Tira de meta Tira de meta Já era Aí já era, meu amigo 8x6 Acabou E o Gabi é o campeão Nós já voltamos aqui no evento E agora nós estamos com o Alessandro da Exola Olá Nós estávamos conversando com ele A gente estava conversando com ele, né, Dudu? Em inglês, espanhol e português, né? Estava, né? Que a gente estava Eu falo pouco português, espanhol e inglês Ele fala muito português Fala muito certinho É Brasil Eu gosto muito do Brasil Muito, muito Conta pra E as pessoas são muito boas Você também é Boas Boas Boas, boas Conta pra galera De onde você é? Eu sou de El Salvador Moro em El Salvador Ele me salvou, galera A gente foi numa reunião Todo mundo falava inglês Aí ele falou português comigo pra me ajudar, né? Um pouquinho Um pouquinho Não, bastante Entende tudo Tudo Prazer Prazer Ó, agora nós vamos conferir Se tem a skin do piano no jogo do muçulmano Tem que ter minha skin O Dudu vai conferir ali Jogo do muçulmano Aqui no stand No evento Vai lá pras últimas, Dudu Lá embaixo Vai descendo Lá pras últimas Ali tá dando um bugzinho na tela Mas no tablet tá certinho Ali ó, o piano É, brabo, brabo Olha aqui Olha aqui o piano Brabo, hein? Aí é bonito Coloca pra jogar Quero ver pontuação, hein? Cuidado a cabecinha aqui Tá fofinho? Tá do lado da tua cabeça É, vai ter que fazer sem a skin do piano Bateu na placa Perdeu a vassoura Eu não sabia disso É, eu também não sabia Até quando eu bati na placa E descobri Eu sabia disso Isso Bateu na parede Bateu na parede Você não viu que tinha que pular Foi bem, foi bem Vai jogar, Rafa? Vai lá, tua vez Jogar de novo Já perdeu a vassoura, mozão? Eita Bateu Encontramos mais um youtuber Mas não vamos conseguir falar com ele agora O Gelo e Clash Eu posso tirar uma foto com você? Pode, claro que pode Tudo bem? Tudo bem, pode Tudo bem Vem que do? Vem 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 Vem, Rafa Vem, amor A família, Beteu Vai na frente, Rafa Muito obrigado A companhia do Botei Devei que era criança Que legal Acabamos de encontrar mais dois youtubers Esse daqui que é o Victor, jogador de futebol Exatamente Olha só a bilidade Nossa Completamente sem habilidade Ele é mais habilidoso do que eu Eu duvido se ele faz o que eu consegui fazer O que? Pode falar Eu tava fazendo embaixadinha pro vídeo do Lhama Eu chutei a bola pra cima, acertei o celular que tava na mão da guria que tava tirando foto O celular que ia no chão e quebrou Que bom, mano, assim que é bom Incrível É muita adrenalina, a gente sempre gosta de adrenalina É bom que quebra as coisas, hein? É assim, é uma frase pra vida Quando se quebra, tem que consertar, tá ligado? O que seria das lojas que consertam se não fosse a gente quebra? Exatamente, cara, eu fico completamente a favor disso aí Digo mais, ganhemos Ganhemos demais Agora temos um segundo youtuber aqui Seria eu ainda? Caramba Seria eu Oi, filha, tudo bem? Olá, eu sou a mãe do Cleitinho Oi, mãe do Cleitinho, você tá se divertindo? Ah, eu tô, né? Mas tá uma bagunça, as crianças não tiram notas boas, né? Fazer o quê? Ah, deixa eu parar de falar igual a avó, que isso tá estranho Ô, Rafa, vem aqui, Rafa A mãe do Cleitinho quer saber uma coisa Como é que estão as suas notas? E aí, Rafa? Conta, conta, Rafa Tá boas notas, hein? Tá boa? Ah, tá bom Tá dizendo que tá bom, né? Fala pra ela que não tem problema que você é youtuber Ah, tá bom, né? Pra que educação? Não existe, né? Meu Deus, gente Valeu, meu caralho Foi sensacional Nós estamos aqui agora com o Dead Play e com o filho E aí, galerinha, beleza? Youtuber de Roblox É Prazer te encontrar aqui, cara Prazer é meu, cara Maior satisfação, né, filho? Sim O Dead Play grava o quê? Conta pra galera Gente, eu gravo o conteúdo de Brookhaven, Rainbow Friends e Blox Fruit Olha aí, ó Ô, Rafa vai ver Eu tô no nível 700 ainda, Rafa Você já tá no terceiro Cia? Você já tá no terceiro Cia? Aí a maldade, você já é... Já é pró, né? O da vizinha, ele grava vlog, né, filho? Sério? Sério O que é que você é bom? Eu sou bom, mas em um jogo lá, que você tem que escolher o seu poder do personagem, né? Aham, de super-herói, né? Daí, você vai ter que ganhar dinheiro pra fazer tudo Ah, tem que ter dinheiro pra fazer tudo? Robux? Você é esperto, né? É tipo isso, mas não é Tipo isso É jogo Pay to Win? É aquele negócio que vem aqui, o negócio Que você tem que esperar o dinheiro vir, daí você pega, daí você faz tudo E o vlog? Como que é os vlogs que você grava? Você grava trollagem com o papai, né? Dez tipos de trollagem, né? Como que é o nome do teu canal? Eu sou o Davi Eu sou o Davi Eu sou o Davi Então são dois youtubers aqui, pai e filho, da hora Trabalho em família também Prazer te conhecer, quem é você? Davi Sério? Cara, que legal! É parecido com o nome do canal É parecido com o nome do canal, né, mano? Depois de registrar o Jelly Clash ali, eu tive o prazer de conversar com ele um bom tempo E foi muito da hora, ele é muito gente boa, é muito fofo E eu comecei a falar dele e ele apareceu aqui, ó Ei, eu comecei a gravar aqui, por Deus, comecei a gravar Falei, depois de eu ter mostrado o Jelly Clash, eu conversei com ele, ele é muito fofo, muito gente boa Eu comecei a falar, mas você apareceu Como assim, velho? Ele se cruzou pra sair, pra ir embora Estão indo? Estão indo embora, aproveitado Com Deus, mano, prazer Prazer, velho Prazerzão Um abraço pra família Tchau, até, valeu Galera, olha que da hora esse joguinho que vai ser lançado O pessoal lá do Rio Grande do Sul que tá fazendo Olha só que da hora É um minigame de batalha Deixa, o que que tem que fazer nesse? Ah, tá Rafa, você tá vendo que tem balão atrás de você? Você tem que proteger teus balões E tem que furar os balões atrás dos teus adversários Você não pode deixar ninguém bater atrás de você Ó, o Rafa tem um balão, né? Ai, cuidado, Rafa, tem alguém atrás Que legal, cara Esse jogo vai fazer muito sucesso Ô, estourou um ali Que legal, cara Rafa, você é o último que tem o balão É só o Rafa que tem? O Rafa foi o último a ficar com o balão? Não sei Daí é um time que cai Foi bem o do Rafa? Tururu 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 Tem que pensar mais, né, Rafa? E tem vários minigames Não é só esse Tem um monte de minigame legal Que da hora O jogo ainda não lançou Vai lançar só em outubro, se eu não me engano Novembro Alguma coisa assim Não lembro exatamente Mas é bem provável que a gente traga gameplay no canal quando lançar Gente, quando eu tava gravando eu dei oizinho pra câmera Quem viu o todo beteiro, easter egg, escondido Comenta todo beteiro, escondido Meu Deus, sério? Eu te amo E nada melhor do que encerrar esse vídeo Saindo do Big Festival Nosso último dia Agora já está noite Nós estamos indo embora Agora vamos dormir E amanhã cedo vamos voltar pro Rio de Janeiro Glória a Deus Obrigado por assistirem Deus abençoe a vida de vocês De todos os youtubers que encontramos Todos os amigos Toda a diversão Vídeo segunda, quarta e sexta Às 18 horas Falou Tchau